Estou fugindo de você Vou em busca de mim Você sabe, sei que sabe o porquê Que estou agindo assim Com você não há mudança, não Não adianta insistir É o fim da esperança É o momento de partir Sonhos da volta Não vou deixar de ser um porquê Só assistindo despedida É o final da nossa estrada Cansei de ser a chegada Hoje será a partida Eu vou em busca de mim Eu vou sair da sua vida Com você não há mudança, não Não adianta insistir É o fim da esperança É o momento de partir Sonhos da volta Não vou deixar de ser um porquê Só assistindo despedida É o final da nossa estrada Cansei de ser a chegada Cansei de ser a chegada Cansei de ser a chegada Hoje será a partida Sonhos da volta Não vou deixar de ser um porquê Só assistindo despedida É o final da nossa estrada Cansei de ser a chegada Cansei de ser a chegada Cansei de ser a chegada Hoje será a partida Eu vou em busca de mim Eu vou sair da sua vida Cansei de ser a chegada Cansei de ser a chegada